salve salve galera tudo certo isso aí tem um convite bem legal com meus brothers né que conta a história de rock de cascavel em cima do livro do jean paterno histórias de banda de rock de cascavel reunimos com alguns amigos e é claro queremos agora documentar tudo isso aí fazer essa história realmente para que as pessoas têm acesso então todos os amigos que fizeram parte dessa história e fazem parte dessa história da música de cascavel das bandas de rock de cascavel e também dos jornalistas todo mundo que fez a diferença eu quero que vocês então possam divulgar se você tem lá é uma fita de vídeo se você tem as fotos da época por favor entre em contato então vamos aí realmente fazer um acervo enorme de muita coisa boa que surgiu desde o rock dos anos 80 de cascavel só entrar em contato com o porto vídeos o telefone está na tela entre contato com ele e faça informações então os vídeos que vamos é claro fazer toda essa história documentar um grande documentário de história de rock de cascavel contamos com vocês em saca aí